Quando eu era pequeno, eu sempre fui curioso, gostava de mexer nas minhas próprias bicicletas. Trocava banco, fazia troca de roda, essas coisas. Dali foi só, foi pegando gosto. Participei de romaria, eu era pequeno, mas eu até lembro até hoje, a bicicleta era um quadro de alumínio com só seis marchas. E eu fiz uma romaria, foram trinta e poucos quilômetros aí. Foi divertido, foi eu, meu pai, uns tios. Aí eu fui pegando gosto também, ainda mais. Fiz, participei de algumas competições, mas nunca, nunca consegui, nunca peguei pódio, porque também nunca foi uma coisa que eu almejei. Não vejo muita competitividade, eu vou mais pra me divertir. Quando eu ganhei uma bicicleta com marcha, eu fiquei um pouco com receio de mexer, mas depois de um tempo eu peguei pra mexer e acabei curtindo também. Esse negócio de mecânica de bicicletas, eu conheci como profissão há pouco tempo. Pra mim era mais aquele cara que tinha a oficinazinha dele lá na garagem e mexia com bicicleta ali. Esse aparato de ferramentas, todos esses cálculos, todas essas coisas que envolvem a bicicleta. Assim, no meio das pesquisas sobre bicicleta e tal, eu acabei caindo no site da escola. Decidi entrar no site pra ver direitinho como é que funcionava, então eu decidi fazer o curso. Foi algo que despertou meu interesse, então por conta da escola eu descobri mais a mecânica como uma profissão e por isso eu vim fazer o curso. Eu estou fazendo o que eu gosto, não ainda da forma que eu quero, mas uma hora eu chego lá. Eu não quis já ir direto, porque se não desse certo era um investimento um pouco alto. Então eu fui aos poucos, fiz o curso iniciante e o intermediário. Aí eu senti necessidade de completar o curso, então eu fiz o avançado ano passado. O que mudou é que agora eu tenho até mais confiança no que eu estou fazendo. Eu me sinto realizado porque era uma profissão que eu queria e estou muito feliz porque está dando certo também. E essa interação com o pessoal é sempre boa, porque você acaba aprendendo mais também e ensinando, mas inclusive aprendendo. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive aqui. Eu diria assim, vá em frente. Pesquisa, vê bem o que você está querendo, onde você quer chegar. Basta você se esforçar. O apoio nem sempre vai vir. É importante sim, mas você precisa ser seu próprio apoio. Siga em frente, procura cursos. A Escola Parque Tu é um ótimo lugar para isso. Os professores são muito capacitados. As aulas são bem atualizadas, você vai conseguir tudo o que você precisa entender sobre a bicicleta. Você consegue bastante informação, não só fazendo um curso, mas pedalando. Você começa a observar a sua própria bicicleta e você percebe algumas coisas do funcionamento. Isso te auxilia muito. Então é prestar bastante atenção e focar no que você quer. Graças aos cursos e à experiência, eu me sinto capacitado para isso.